E olha só, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Seu Vira, na tarde deste domingo, um homem dirigindo com um índice de embriaguez seis vezes maior que o limite. Olha a imprudência desse motorista. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158 quando avistaram o condutor de um GM Costa. Ele estava trafegando em zigue-zague na rodovia, inclusive quase atropelando um ciclista ali na via. Os policiais realizaram, então, a abordagem do motorista e aí logo visualizaram que ele apresentava estar sob efeito de substâncias psicoativas, ou seja, estava doidão, estava maluco. O condutor realizou o teste do etilômetro e apresentou 1,72 miligramas de álcool por litro de ar espelido. É, rapaz, o negócio foi feio, viu? Inclusive, eu estava falando com os policiais rodoviários federais, eles falaram que essa é a primeira vez que dá esse valor aqui próximo ou na região de Três Lagoas, que eles nunca tinham pego um valor tão alto assim, seis vezes maior que o limite para a prisão, que é 0,30 miligramas por litro. O motorista foi encaminhado para a polícia civil de Selvíria e o veículo foi apreendido. Uma passageira que acompanhava um homem também, ela foi liberada. E é bom a gente salientar. Aqui você, motorista, que está acompanhando a gente, que às vezes bebe um pouquinho, que às vezes charca o caneco, né? Ó, entre 0,05 miligramas a 0,33, a infração é gravíssima. Igual a superior a 30, é crime de trânsito. E se for constatada a embriaguez, o motorista pode ter o direito de dirigir suspenso, somando aí sete pontos no seu prontuário e ainda tem que pagar multa de mais de R$ 2.000, chegando a quase R$ 3.000, mais ou menos, acho que é R$ 2.934,70. É complicado. E aí, é aquele tal negócio, né? O tal do brasileiro, ele só vai pela dor. Só vai pela dor. O cara toma a multa, o cara tem o carro apreendido e o cara ainda quer contestar os policiais, né? Não, porque... Não, tá errado, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, se você é bebê, não dirige não. Passa o carro para outra pessoa. Ah, meu carro ninguém dirige. Meu carro ninguém dirige. É, sempre tem aquele, né? Meu carro ninguém dirige, ninguém coloca a mão. Aí sai na rodovia, pega o carro embriagado, vai lá. A sorte desse indivíduo aí é que ele foi pego pela Polícia Rodoviária Federal. Porque se não, ele poderia ocasionar um acidente gravíssimo. Pela quantidade que foi constatada pela Polícia Rodoviária Federal aqui, gravíssimo. Então a gente chama atenção novamente, você motorista, que acompanha a gente. Tem muito motorista bom aqui em Três Lagunas. Tem muito motorista bom, mas tem muito motorista ruimzinho também, viu? Eu vou te contar uma coisa. Tem muito motorista que, ó, chapa o caneco, toma todas e sai dirigindo, acha que é o bonzão. E aí acaba ocasionando acidentes. Complicado, né? Vamos ter um pouquinho mais de discernimento, né? Para a gente ter um trânsito mais seguro em Três Lagunas. Três Lagunas